No edital do Enem, me parece que não contempla uma coisa que é obrigatória hoje manter em todos os editais públicos a questão da acessibilidade, dando a oportunidade que nessa participação do Enem, todas as pessoas com debilidade, com deficiência, possam ser atendidas plenamente. Me parece até, não estou com o texto aqui, presidente, que até a questão da leitura em braile não foi contemplada no edital. Então, o destaque do Romário não pode passar em branco, nem posso eu, nem o próprio líder retirá-lo, já que ele pede que seja votada a emenda número 12. E ele destaca porque é uma questão de direito, tem que se respeitar as pessoas, tem que se contemplar no edital dessa natureza, que envolve milhares, milhão até de mais participantes, tem aí que ninguém possa, de maneira nenhuma, estar discriminado nesse processo. É o que eu tenho a dizer, senhor presidente. Eu entendo, até onde eu tenho conhecimento e eu não sou, não tenho uma expertise como outros senadores que estudaram a matéria, mas o edital de uma prova como o Enem, o edital é a lei do Enem. Então, não dá para pensar que vai referir para outra lei, porque a lei do Enem é o edital. Então, tinha que estar na lei do Enem, que é o edital, assegurado esse direito que a senadora Rosa se referiu. Então, eu tenho que estar na lei do Enem, que é o edital, assegurado esse direito que a senadora Rosa se referiu.